Chaves, e se a gente brincasse de fotógrafo? Sim, 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 o fotógrafo que tinha uma câmera de fotografia e, 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 tá. Tá, tá, então eu seria, eu seria o quê? Um general muito importante. Sim. Que vinha passeando por aqui com seu uniforme novo, com o peito todo cheio de medalhas. E medalhas nas costas E nas mangas E nas calças E também nas meias E também... Espera, espera, espera Desse jeito só vai ficar faltando você ter medalhas na cueca Então não deixa eu ganhar outra guerra, hein? Então vamos começar logo a brincar, tá? Tá, então vamos lá Tá bom, eu fico bem aqui com a câmera Outra fotografia, ó Sim E eu venho por aqui, passeando Assim, muito distraído, pensando Ouça, meu jovem Você poderia tirar minha fotografia? Oh, sim, 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 general Põe-se aí na frente Meu jovem, muito obrigado O que você está fazendo? Estou montado em meu cavalo Pois parece Que você está botando um ovo Não é da tua conta Tá bom, mas não se irrite Tá bom, mas não se irrite Eu tenho mais em que ficar irritado Vai tirar essa foto ou não vai? Sim, eu vou tirar Então anda logo Quico, você tem cara de menina E de menina feia Quem tem cara de menina feia? E está com voz de velha coroca Ai, Chaves Deixa de ser bobo O que você está vendo é a Chiquinha Ah, o que você está fazendo aí? E vocês? O que estão fazendo aqui? Estão fazendo de conta Que eu era um fotógrafo Que ia fotografar o Kiko Ah E que eu era um general Que estava aqui Montado em seu cavalo Ah não, Kiko Não fica bem nesta pose Não? Olha, imagine que você está No alto de uma fortaleza E que tem uma carabina Nas mãos Que ia atirar nos inimigos Que estavam querendo subir Tá, deixa eu ver Assim? Ah não Coloca a mão direita na cintura Ah, que gracinha Não falei que ele estava Parecendo uma menina? Eu só não te bato Porque há mulheres presentes Não, seja por isso Eu vou embora Você fica Você vai tirar minha foto Sim ou não? Sim Eu vou tirar Vai Não, não, não Eu acho que hoje não dá Para tirar, Kiko Porque é uma nuvem Que está tapando o sol Pô, mas e daí? Ah, sim Não vai sair bem, besta Ah, sim Não saiu bem, besta? Então tira agora mesmo Não, entenda, Kiko A Chiquinha tem razão Porque eu já vi O senhor Madruga Quando tem nuvem assim Aparecendo Ele não tira fotografias Porque ele diz Que elas saem muito ruins Que fica tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau